Música Na véspera de completar 10 anos dos atentados terroristas de 11 de setembro, Presidenta Dilma envia carta ao Presidente dos Estados Unidos condenando a violência. Chuva em Santa Catarina, sobe para cinco o número de cidades em estado de calamidade. Até agora foram confirmadas duas mortes. Já no centro-oeste, a seca e a baixa umidade do ar provocam grandes incêndios. Este avião Hércules da Força Aérea Brasileira, com capacidade para 12 mil litros de água, começou hoje a combater o incêndio nas imediações e na cabeceira do Aeroporto Internacional de Brasília. E você vai ver também. Amanhã é o dia do cerrado, um dos biomas mais ricos do mundo, mas que vem sofrendo com a destruição. 50% do cerrado já foi convertido ou para agricultura anual ou agricultura de ciclo longo, plantios de café, por exemplo, ou reflorestamento de pinos e eucalipto, ou então pastagem, ou então áreas urbanas, mineração ou represas. A ANAC determina que companhias aéreas criem guichês para atender pessoalmente os passageiros. Para realocar o passageiro em outro voo, resolver o problema de um determinado cancelamento, prestar assistência para o passageiro devido. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A chuva que castigou parte de Santa Catarina nesta semana, deixa cinco cidades em estado de calamidade pública. Agronômica, Brusque, Rio do Sul, Ituporanga e Aurora. O estado de Santa Catarina contabiliza mais de 927 mil pessoas afetadas pelas chuvas em 91 cidades. São mais de 153 mil desalojados e quase 14 mil desabrigados. Mais de 28 mil casas foram danificadas. Até agora, a Defesa Civil do Estado confirma duas mortes, uma na cidade de Guabirubá e outra em Itajaí. Diferente de Santa Catarina, a falta de chuva provoca queda na umidade do ar em outras regiões do país. E com o calor intenso, o céu fica com cor e cheiro de fumaça. São os focos de incêndio que nos últimos oito meses ultrapassaram 50 mil. Hoje, um avião Hércules da Força Aérea Brasileira sobrevoou a capital do país para apagar o fogo que se espalhou pelas proximidades do Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek. Veja na reportagem de Cleide Lopes. Nas últimas 24 horas, foram registrados 2.056 focos de queimadas em todo o país. Mato Grosso é o estado com maior número, 612, seguido de São Paulo com 300 focos, de acordo com o último relatório divulgado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE. De janeiro até agora, foram mais de 54 mil focos de incêndio em todo o país, sendo cerca de 3.500 no estado de Goiás e quase 200 no Distrito Federal. O mosaico da unidade de conservação, com 11 mil hectares, que compreende a reserva biológica do IBGE, a Fazenda Água Limpa da Universidade de Brasília e o Jardim Botânico, teve 40% da área queimada. A maioria provocada pela ação do homem. Cerca de 100 brigadistas do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, breve fogo, com a ajuda de brigadistas do estado de Goiás, trabalham mais de 30 horas seguidas para controlar as chamas. Foi puxado, agora a gente está mais na extinção, como vocês estão vendo aqui, a gente está mais na extinção, porque ainda tem muito fogo aqui, aqui muita tufa, então a gente tem que ficar mais aqui na extinção agora. A gente está largando a família, os filhos, em prol da natureza, da preservação do meio ambiente, em cuidar dos animais, que é muito importante, nossos animais, a fauna, a flora. Calor, baixa umidade e ventos são combustíveis para a propagação do fogo, que deixa muitos prejuízos, alguns irreparáveis. Se você tiver fogo várias vezes ao longo de vários anos, toda essa dinâmica do cerrado pode ser alterada. Agora, o grande prejuízo que a gente observa é a perda do animal, ou seja, a fauna é totalmente exterminada em alguns lugares, onde o fogo passa. Então, isso pode ocasionar o quê? Até toda uma geração exterminada. Para evitar maiores prejuízos com o fechamento do tráfego aéreo, este avião Hércules, da Força Aérea Brasileira, com capacidade para 12 mil litros de água, começou hoje a combater o incêndio nas imediações e na cabeceira do Aeroporto Internacional de Brasília. A segunda prioridade, não menos importante, com certeza, vai ser o combate aos outros focos de incêndio no Distrito Federal, como Jardim Botânico e no Parque Nacional de Brasília. E o trabalho do avião da FAB começou antes das sete da manhã e não tem hora para terminar. O Hércules 130 é equipado para lançar 12 mil litros de água em uma área de 500 metros de extensão e 50 metros de largura. Para jogar a água, o avião fica a apenas 50 metros de altitude. As imagens mostram que o lançamento por meio de pressão dura poucos segundos. Após o lançamento, a aeronave volta para a base aérea, onde recebe um novo carregamento de água. O processo de recarga dura 12 minutos. E amanhã é o dia do cerrado, um dos biomas mais ricos do mundo e que vem sendo destruído por conta da agricultura, da pecuária e do uso da madeira pelas carvoarias. 22% do território brasileiro é coberto pelo cerrado. O segundo maior bioma da América do Sul abrange 11 estados. Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Piauí, Rondônia, Paraná, São Paulo, mais o Distrito Federal. Além de estar presente também no Amapá, em Roraima e no Amazonas. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, o bioma é um dos mais ricos do mundo, com mais de 11 mil espécies de plantas nativas catalogadas. Tem quase 200 espécies de mamíferos, 840 tipos de aves, 1.200 de peixes, 180 de répteis e 150 de anfíbios. Mas muitas espécies de plantas e animais correm risco de extinção. 50% do cerrado já foi convertido ou para a agricultura anual ou agricultura de ciclo longo, plantios de café, por exemplo, ou reflorestamento de pinos e eucalipto, ou então pastagem, ou então áreas urbanas, mineração ou represas. O lado bom é que ainda temos 50% do cerrado. Não quer dizer que esses 50% remanescentes estejam bem conservados ou estejam adequadamente protegidos por lei. Uma parte disso é protegido como unidade de conservação, federal, estadual, municipal ou privada, tem as RPPNs. Uma parte é protegida pelo Código Florestal, como o APP e reserva legal, uma parte é protegida como terras indígenas. Fora isso, o restante desses remanescentes não tem nenhuma proteção legal. Em 2005, um decreto criou o Programa Nacional de Conservação e Uso Sustentável do Bioma Cerrado para reverter os impactos causados pelo homem. Além disso, o governo tem outras medidas em várias áreas para proteger o cerrado. Isso é um desafio, isso aí tem várias iniciativas do governo. O governo aprovou em 2009, na virada de 2009 para 2010, metas de redução de emissão de gases de efeito estufa e incluiu nessas metas a redução do desmatamento no cerrado. Então, isso está sendo feito uma série de ações na área de siderurgia, no setor de energia, no setor de agricultura. Está sendo tomada uma série de medidas, mas o resultado disso, o impacto disso lá no campo sempre demora um pouquinho e a gente tem que lembrar que, infelizmente, esses dois últimos anos, o ano passado e esse ano, estão sendo um ano bastante secos e que propiciam bastante, então, situações de grandes incêndios. E o Ibama apreendeu nesta semana 109 aves silvestres em Itapuã, região a 40 quilômetros de Brasília. Os pássaros foram encontrados em uma casa localizada na região de Itapuã, a cerca de 40 quilômetros de Brasília. Entre as espécies, estavam 45 curiós e 22 sabiás, avaliadas entre 5 mil e 10 mil reais. O Ibama vai fazer todo o procedimento com essas aves, ou seja, fazer uma triagem, verificar a situação de cada ave dessa, o estado delas, se estão em condições de soltura. E aí sim, as que não tiveram condições de soltura, elas passam por uma quarentena dentro do centro de triagem do Ibama. E após isso, é dada a destinação, ou seja, ou elas vão para um criador conservacionista, ou então elas vão voltar para a natureza. A denúncia foi feita pela Linha Verde, que é um serviço que o Ibama disponibiliza para denúncias. A ligação é gratuita e a pessoa não precisa se identificar. O número da Linha Verde é o 0800-61-8080. Na véspera de completar 10 anos dos atentados terroristas de 11 de setembro, a presidenta Dilma Rousseff enviou nota de solidariedade ao presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Em nome do Brasil, Dilma expressou solidariedade e pesar à nação norte-americana. Ainda em nota, a presidenta afirmou que partilha plenamente a visão de Barack Obama de que o extremismo violento deve ser combatido em todas as formas, inclusive por meio de reconciliação entre o Ocidente e o mundo árabe. Dilma encerrou a nota lembrando ao presidente Obama que os norte-americanos podem contar com o Brasil na construção dessa ordem internacional mais pacífica e mais justa. O Ministério da Saúde recebeu mais de 7 mil propostas de municípios interessados em aderir ao programa Academia da Saúde, que prevê a construção de espaços públicos voltados para a promoção de atividades físicas e práticas corporais. Do total de propostas cadastradas, 6.500 foram concluídas e estão em análise pelas Secretarias de Atenção à Saúde e Vigilância em Saúde. Os municípios que tiveram as propostas escolhidas vão receber incentivos que vão de 80 a 180 mil reais por polo do programa a depender do tipo de modalidade escolhida. A meta do Ministério é implantar mil polos do programa por ano até o final de 2014. Um alimento saboroso e que faz bem. A Semana do Peixe começa amanhã em todo o país. Uma parceria entre os Ministérios da Pesca e da Saúde promove a campanha até o dia 24 para incentivar o brasileiro a consumir pescado regularmente. Peixe de água doce ou do mar, a variedade no mercado brasileiro é grande. Surubim, robalo, badejo, cação, sardinha. Em 2009, foram consumidos cerca de 1 milhão e 700 mil toneladas de pescados no país. E receitas não faltam para o preparo deste alimento. Cozido, assadinho, assadinho também, na brasa é bom. Grelhado ou então em moqueca. A gente gosta mais de assado no forno, com temperos, com legumes. Os nutricionistas recomendam os pescados como um alimento saudável e como uma ótima fonte de proteína. Muitas espécies ainda são ricas em gordura ômega 3. Com isso, os peixes aparecem como uma promessa de prevenção e cura de doenças. Esses assos grátis ômega 3, a cada dia estão sendo descobertos mais funções. Entre elas, desde uma enxaqueca crônica, até mesmo problemas cardiovasculares, doenças inflamatórias articulares também. Apesar dos benefícios do consumo regular de pescados, o brasileiro consome, em média, apenas 9 quilos do produto por ano. O governo federal quer aumentar a média anual para 12 quilos. Para isso, os Ministérios da Saúde e da Pesca e Aquicultura promovem entre os dias 11 e 24 de setembro a oitava edição da Semana do Peixe. A semana conta com o apoio da Anvisa, que mantém em seu site uma cartilha com informações sobre armazenamento e consumo de pescados. Dicas que esta peixeira sabe na ponta da língua e passa para a clientela. A gente dá dica ao cliente, quando quer comprar um peixe fresco, olhar sempre as guelras, bem vermelha como está este aqui, os olhos bem brilhantes e as escamas bem aderentes à pele, ao corpo, como está este aqui. Além das centrais de atendimento por telefone e internet, a Agência Nacional de Aviação Civil determinou que as companhias aéreas criem guichês de atendimento para que os passageiros sejam atendidos pessoalmente nos aeroportos. A ideia da ANAC é garantir os direitos de quem viaja de avião. Quem viaja de avião sabe que está sujeito a problemas, voos atrasados ou cancelados, malas que não chegam. Falta de informação, desrespeito, não dão condições, não cumprem o que a legislação exige. A última vez eu esperei muito, o voo atrasou a saída do voo. Então eu achei isso um pouco confuso. A responsabilidade é das empresas, mas nem sempre é fácil saber onde reclamar. A nova regra da ANAC determina que os postos de atendimento devem ficar no saguão dos aeroportos, próximos à circulação dos passageiros. E o mais importante, os funcionários do posto devem ter poder de resolver o problema dos usuários. Ele tem que ter poderes para realocar o passageiro em outro voo, resolver o problema de um determinado cancelamento, prestar assistência para o passageiro devido. Antes de cada decolagem, é o momento em que o passageiro está chegando para fazer o check-in, o avião pode ter tido um cancelamento, pode estar muito atrasado, pode ter tido um overbooking, o passageiro ter sido preterido. Então é o momento em que ele tem que resolver o problema do passageiro daquele voo. E duas horas após de cada pozo, é justamente para problemas de bagagem, é um eventual problema de conexão que o passageiro vai ter. A medida vale para os aeroportos, onde as empresas transportam mais de 500 mil passageiros. As empresas têm até 28 de outubro para se adaptar. As que descumprirem serão multadas pela ANAC. De janeiro a agosto deste ano, o INSS recuperou mais de 13 milhões de reais referentes à devolução de valores pagos indevidamente após óbito de beneficiários. O valor foi devolvido por meio de cobrança administrativa aos bancos pagadores. Todos os anos, o INSS exige que os bancos renovem a senha daqueles que recebem pagamento de benefício para facilitar o atendimento ao segurado da Previdência e melhorar o controle dos pagamentos pelas instituições financeiras. Para mais informações, basta acessar o site da Previdência Social. A cultura negra tem diversas manifestações culturais no país, como samba ou candomblé à capoeira. Para promover a cultura negra, a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial lançou um edital que vai selecionar projetos de teatro, dança, vídeo e cinema. A repórter Cleide Lopes tem os detalhes. Para participar da licitação, as propostas devem ser apresentadas até o dia 5 de outubro no sistema de gestão de convênio. A ideia é promover a cultura negra utilizando a linguagem artística. Sobre este assunto, eu converso agora com a ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Luísa Barros. Ministra, quem pode participar dessa licitação e qual é o primeiro passo? Olha, a nossa expectativa é que esse edital atenda a uma demanda grande que existe junto a CEPI, de grupos artísticos espalhados por todo o país, especialmente grupos e companhias negras na área de teatro, de dança e também coletivos que se dedicam à questão de cinema e vídeo. Quais os critérios para a seleção das propostas? Olha, é preciso que essas propostas, elas versem sobre aspectos da realidade, da experiência negra no Brasil, que também tomem como referência manifestações culturais brasileiras, mas o tempo todo é preciso que esses projetos, eles sejam apresentados no sentido de reforçar as finalidades da CEPI naquilo que respeita a promoção da igualdade racial no Brasil. Quantas ações, quantas propostas serão selecionadas? Olha, isso vai depender um pouco dos valores das propostas apresentadas, a nossa intenção é contemplar projetos no valor máximo de 300 mil reais e a depender, portanto, desses orçamentos, esse número eu acredito que possa variar, mas pelo menos cinco propostas em todo o Brasil deverão ser contempladas. Ministro, tem um site para que as pessoas saibam mais a respeito dessa licitação? Sem dúvida alguma, podem consultar todas as pessoas interessadas, o site da CEPI e também entrar em contato com a nossa Secretaria de Planejamento em caso de alguma dúvida sobre as condições do edital. Em que áreas são? Música? Quais são as áreas de atuação? Olha, nesse momento nós estamos priorizando a dança, o teatro, cinema e vídeo, que eu acho que são as expressões que têm tido um desenvolvimento bastante grande nos últimos anos, até porque existe em torno delas uma organização política bastante forte. Muito obrigada pela sua entrevista. Veja agora as notícias do governo federal que marcaram a semana. Música Casos de malária caíram mais de 30% no primeiro semestre do ano em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados referentes à região amazônica e aos estados do Maranhão e do Mato Grosso são do Ministério da Saúde. O governo federal adiou para o começo do ano que vem o aumento no imposto sobre produtos industrializados, o IPI, que incide sobre o cigarro. A decisão de aumentar o valor do imposto foi tomada pelo governo no mês passado e definia que o preço mínimo do março seria de R$ 3,00 a partir de dezembro deste ano. O índice nacional de preços ao consumidor amplo, medido pelo IBGE, voltou a subir no mês de agosto e apresentou variação de 0,37%. No acumulado dos últimos 12 meses, a inflação ficou em 7,23%, a mais alta desde junho de 2005. 40 mil pessoas participaram das comemorações do dia da independência em Brasília e pela primeira vez o país teve uma mulher à frente da tribuna presidencial no desfile. A produção nacional de grãos para a próxima safra deve chegar a 163 milhões de toneladas, uma estimativa 9% maior que a anterior. A previsão é da Companhia Nacional de Abastecimento. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Uma boa noite para você e aproveite o domingo. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.